Hoje, eu tenho orgulho de ser quem eu sou por tudo que eu passei, por tudo que eu estou conquistando. Eu tenho orgulho da minha história, eu tenho orgulho da minha vida, eu tenho orgulho das minhas conquistas. Eu quero conquistar as minhas coisas, não quero que ninguém conquiste nada por mim, eu quero eu conquistar. E você? Quer as suas conquistas ou quer tudo fácil? Me diga, me conta a sua história. Eu lembro de todas as minhas trajetórias e eu tenho tanto orgulho das minhas conquistas e eu queria tanto passar isso para vocês. E vamos conquistar muito mais coisas ainda. Sabe por quê? Porque eu sou assim.